Pronunciamento oficial do presidente da Assembleia Legislativa É importante você saber que o governo do estado convocou extraordinariamente a Assembleia e enviou um pacote de 18 medidas que alteram a Constituição Estadual e o nosso conjunto legislativo. A missão dos deputados será debater e votar as medidas, encontrando alternativas para o Rio Grande do Norte sair da maior crise econômica e administrativa de todos os tempos. Deixo claro que entre essas medidas nenhuma trata da admissão de servidores públicos. O governo quer permissão para vender patrimônio do estado, ajustar a convivência administrativa entre os poderes, limitar despesas públicas, regular a contribuição previdenciária e o ordenamento funcional dos servidores. A Assembleia fará esse trabalho de forma responsável e democrática, sem abrir mão da sua independência. Liberdade essa concedida e cobrada pelo povo.